Oi pessoal, eu estou de volta aqui na Vila da Folha, mas é o seguinte gente, hoje eu estou aqui pra fugir dos animes, olha ali ó, tem o Luffy, tem o Beijo e também tem o Midoriya né, o Deku E é o seguinte, hoje eu preciso fugir deles e eles não podem me pegar, só que assim, eu não posso ir sem nenhum poder, então aqui tem um dropper com várias habilidades de quase todos os animes E eu vou ter que clicar ali pra ver qual vai ser o modo da sorte que eu vou poder usar pra me esconder dessa galera aqui Lembrando, a cada 3 minutos eu vou falar exatamente aonde eu estou, se vocês não souberem onde que é, aí é um problema de vocês, não meu, tá bom? Então, vocês estão prontos? Tá, legal Não achei justo Ah, lembrando, vocês podem dar TP entre vocês mesmos, tá bom? Ah, tá Ah, e eu só tô falando Que perdi minha frente É o dropper tem o que? É o dropper o que? Tem modos de outros animes que eu vou usar, eu tenho que dar sorte de ver um boi Mas só vai usar um ou dois? Só vou usar um E aí é o seguinte, eu vou falar exatamente onde eu tô, porque a gente não tá usando o mod, o mod não, o comando de ficar com o negócio no nosso corpo, então não tem como Então vamos lá, 3, 2, 1 e... One for all, 100% Ai, graças a Deus Ah, eu tô... Pra fugir, eu acho que vai ser meio bom, velho, eu não sei Mas tudo bem, é... Vou contar aqui, ó Dois minutos pra eu me esconder E aí vocês vão ter que vir atrás de mim, gente, falou Caraca Só pode esconder na vila? Só na vila Não pode ir que eu, velho Eita, eita, eita Eu não vou ter visão nenhuma de vocês, mano, meu Deus do céu Então vou falar pra cima Aonde, Johnny, pode ir? Nada, nada Não, começa com a gente, conversa, Johnny, vamos conversar Nada, não Pode... Ai! Eu não vou conversar Quem bateu? Não, não é isso, porque tem que ser quieto, então, na calça Vou ficar quieto e vou me esconder enquanto vocês me procuram Não, Johnny, fala com a gente Então, tem que se comunicar, mas, se interativa Não, não é assim que funciona Não, mas é que isso aqui é aquilo, né? Vocês estão na porta da vila ainda, né? Me esperando Tá, hein, tá lá dentro? Como assim? Bili, mente na Bili Minha, é pra ele acreditar Ó, eu vou dar um minuto, que eu acho que eu já tô em um lugar bom aqui que eu me escondi Então vai É só na vila e olha, né? Só na vila, podem sair Não quero Ah, então fica parado, então Vocês pegaram o modo do personagem de anime de vocês, né? Aham Ah, sim, senhor Você tá com o mesmo modo que eu Que bom Mano, o pior é que ele pode entrar em uma casa e ficar parado o vídeo todo Aí vai da habilidade de vocês, né, pessoal? Mas, é A vontade tem um poder pra destruir metade da vila Ah, vocês podem usar poderes aí pra destruir a vila também, viu? Ah, mas a gente não tem poder Eu acho que não tem Procuro, a gente Eita, boa Eu tô vendo ele não, gente Tá em cima das casas aí, por quê? Luffyzinho Calma, eu vi alguém em cima de alguma coisa, velho Ele tá aqui Então ele tá aqui, gente No começo da vila Eu tô aqui Então ele ficou todo o tempo pra você jogar Ou a minha visão Eu vou usar algo melhor Pera aí Ele ia falar o TP Não Vou usar o gear aqui, rapidão Nossa Gear 5 Cadê você? Eu não sei Cadê você? Não, não deu três minutos Vai, Johnny Ai, que isso? Sou eu Foi aqui Tá que ando raio Se não soa Ah, então eu não tô vendo o raio Então tá de boa pra mim Oxi, oxi, oxi Eu ando pelo mapa Porque eu tenho uma de bloco aqui no chão Ah, então você tá à frente do escritório do Hokage Ah, ele ia tá pra cá Vem pra cá onde que eu tô, pelo amor de Deus Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tô logo atrás Já tô pulando aqui Ele deixa pistas, né? Interessante Johnny Oi, eu não tô ouvindo nada Johnny Eu vou sair entre nas casas, velho Vai que por algum motivo entra em alguma casa Não, ele deve estar em uma casa Ah, mas aí é sacanagem, né, mano? A vida é literalmente gigante Cara, eu tô suspeitando que ele tá em cima desse negócio aqui Esse escola aqui, velho Mano, eu tô suspeitando que ele... Opa! Opa, o que foi? Bugou alguma coisa aqui pra mim, velho Eu não sei porquê Mas eu tenho uma teoria que seria muito óbvia Mas eu acho que ninguém vai pensar nisso, né? Mano, eu acho que ele tá... Eu acho que ele tá em cima da muralha de Konoha Essa muralhona aqui É, eu pensei que ele ia em cima Mas eu falei, pô, como é que ele tá lá? Tem um Hokage Mano, acho que o lugar mais óbvio Ao mesmo tempo menos óbvio seria o escritório do Hokage Porque ninguém vai olhar lá, velho Tá, deu três minutos, gente É o seguinte E eu tô, literalmente, do lado do portão da vila Ah, para Deu três minutos já Caraca, mano Eu tô aqui, velho, praticamente Mano Peraí, mano Ele tá me vendo Ele tá me vendo Você tá me vendo, não tá não, parça? Eu tô aqui no portão da vila, velho É, mas eu já saio daí, né? A dica do Johnny não ajuda muito Por que ele não brilha Não, vai que você falou que saiu Mas não saiu, né, ô trouxão? Só que vocês têm que ver além, né? Eu falei que eu tô na fé Literalmente do lado do portão da vila O Noah tá dentro dos matos ali me procurando Mas vocês têm que ver Como é que ele tá me vendo, velho? Mano, aqui não tem brilho Não tem como ele tá me vendo a gente Eu também quero saber como é que ele tá te vendo Como é que ele tá me vendo no mato, velho? O Noah passando ali Aí o Gojo aí O Gojo aí Mano, eu passei por ele Eu passei por ele Aí o Vizade parou Tá andando agora Aí Oi, Jay O Noah, Billy Tá aqui em cima Tá aqui em cima Ah, velho Que mancato, velho Cadê ele? Não, velho Eu não posso morrer aqui, não, velho Você corre Cara, eu não consigo passar aqui, velho Ai, morri Nossa, o Billy é muito burro O Billy é muito burro Nossa, o Johnny não dá dano em mim, mano Só que ele tá aqui, velho Mano, que que é isso? Eu não consigo falar Não, não Que isso? Eu não consegui Ah, eu não consegui Ah, eu entrei aqui, ele Billy, fica aí fora Não, não deixa ele passar Não deixa ele passar Ah, mano, ele é muito forte, velho O Noah dele é muito forte É, eu não consegui encher a parte dele Sai, desgraçado Mano, velho Que ódio, eu não posso morrer aqui, não Nossa, na frente, Midori Filho da boca Quem eu me dou Sai Sou eu Eu não consigo sair, velho Eu também não Nossa, eu ia assim, parceiro Gente, o Johnny tá ali, gente Pega o Johnny O Johnny saiu O Johnny saiu Ele saiu, tá aí embaixo Ele saiu, ele saiu Ele saiu, ele saiu Ele saiu, ele saiu Ele saiu, ele saiu, ele saiu Ele saiu, ele saiu, ele saiu Peguei, ele peguei Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá aqui Na minha frente, na minha frente Tá até bem Mano, eu tô aqui, eu tô vendo É só seguir o Nick dele É só seguir o Nick dele Tá vendo o Nick? Claro Nossa, escuta o que eu digo Na hora que o modo dele acabar Ele já era Mano, ele sumiu Eu tô vendo o Nick Johnny Peguei ele Eu te vi, tá aí Droga Eu te vi Caraca, é muito rápido Eu não vi Eu não vi Gente, cadê ele? Tá comigo, tá comigo Tá comigo, tá comigo Tá comigo Tá 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 Ele tá na floresta Ele foi pra floresta Pra floresta aqui, gente Perdi ele, perdi ele Floresta Floresta Não, pode ser errado Não, não tá errado Ele tá lá dentro Ele tá dentro Tá lá dentro ainda, gente Floresta Ele tá lá dentro Não, quase ser errado Cebolinha Floresta 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 Pô, deixa eu falar, velho Na moral Calma aí Ai, daqui de cima Eu consigo ver todos vocês Não, mas não Daqui de cima Pronto, ele tá Ai, em cima Do outro jogo É Não, tudo a hora Tudo a hora Ai, daqui de cima Eu enxergo tudo É, urubu Eu acho Eu acho Eu acho que eu cheguei Minha luneta Pra alguém, velho Que ódio Pra mim Eu vou pegar Usa isso, usa isso, velho Usa isso direito Peguei outra Pra mim Nossa Quando eu vou ficar aqui Da última vez que Que ódio O Billy do nada Pro todo violado Que raiva Acabou É, meu modo Eu tô tendo Vou botar ele aqui De novo Que acabou Mano Mano Alguma coisa Me deixa encucado Que o Billy Não, o Johnny Não tá aqui ainda É notícia Onde eu tô Exatamente É verdade O tempo O Johnny O tempo 1 minuto e 17 Nossa, aqui Tem muito demorado É porque Você já tinha me encontrado Eu não poderia Iniciar o tempo Se você estava me casando Vai alguém na arena Lá, velho Ai Ele tá blefando É blefe dele Caraca, eu perdi ele, velho Esses coração aqui Fica atrapalhando É, fica atrapalhando demais O Billy também Eu me encontro Mas não ajudou em nada Ele morreu Não, né Não sei nem como é que eu morri Ih, o que foi isso? Foi tudo? Foi, né, menino? Cala a boca Ah, cala vocês Tô esperando a reação dele O que que o Billy falou? Eu não sei o que ele tinha falado É, Floresta Floresta Não, peraí Eu não falei isso não, gente Floresta Floresta Parece que você tá ficando doida Tá, deu dois minutos aqui Vocês querem que eu fale ou eu espero os três? Não, eu vou falar Ó, eu espero que os três Eu não sou bom Oxi, tem por que dar opção Também não sei por que ele deu opção Ai, ai Ai, que susto Mano, ele tá me cando Tô te vendo, meu Johnny Hã? Isso de graça Tá no shift Aonde, véi? Eu tô na Floresta Eu tô na Floresta Eu tô na Floresta Lutando com os Utilas Pô, deixa eu ser o Cebolinha, rapaziada Tem muitos Utilas aqui, galera Eu queria levar Recou no Rodomapa Caraca Gente, deu três minutos Clãoinha Ah, eu sabia que tava pulando Eu tô aqui no Clão Tia, rapaziada Maravilha Agora eu vou vazar Ele é caindo Ele é caindo Eu tô na frente Eu tô na frente Eu tô aqui Pega ele Pega ele Pega ele Vem cá, você tapada Tô aqui, tô aqui, tô aqui Mata ele Mata ele, mata ele Cadê ele? Cadê ele? Aqui em cima, aqui em cima Johnny Não, para de tacar raiva Esquisito Johnny Viu pra cá, viu pra cá Tá na Floresta Isso, tá na Floresta Agora ele tá Ah, mentira Que todo mundo se prende no meu lugar Não Calma, eu tô correndo Que isso? Pega ele, pega ele Pega ele Vai Eu tô no Hokage Entrou não Ele vai dar a volta Ele vai dar a volta Eu sei, já Onde é que ele vai parar Isso, isso, isso Isso Você ainda achou ele? Tá com ele Tá com ele Aqui na frente Oi Johnny Cadê ele? Cadê ele? Você tá blefando Ele tava ali em cima Ele tá lá dentro Ele tá lá dentro Ele tá cá dentro Ele tá lá dentro Ele tá no outro modo Agora é do nada Ele ficou no mesmo modo do Johnny É porque ele pegou o mesmo modo que eu Billy, tem que vigiar Billy Ele Oi Johnny Ele bateu no Billy Fica com a parada É que eu vim Você tá Três dele, é três dele É aqui, é aqui, é aqui É aqui, é aqui Ah velho, é muito ruim correr com esse mod Véi É Fica cego Pô, se bater Ele já não tá morto Praticamente não Não, você tem que matar Ah, pô Ah, Johnny Na TV Eu tô aqui, cadê? Você sabia que você ia sair por ali Moleque danado Ele ainda no chill, véi Que moleque chato, véi Eu tô na floresta Tá pulando, tá pulando na floresta Gente, cadê ele? Pô Fupa água Pô, não, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, impossível Nossa, agora no iPad Passei, passei Dê a TV, dê a TV Ai, mano, ele não para Johnny Peguei Peguei Ah, não tô ouvindo nada Tô cego Oi, Johnny Oi, Johnny Pega ele Mata ele, alguém Pela morte Deu Vai Mata ele Eu tô longe Vila, ele voltou Ele voltou Ele voltou A gente entrou na casa Prende ele Prende ele Ah, ele passou Quase, véi Pô, o mal de todo mundo já acabou Menos do dele, né Não, o meu não acabou, não Prende ele, prende ele, prende ele Prende ele, prende ele Prende ele, prende ele Ele saiu, ele saiu Falando no mal do meu, acabou DATP Ele tá aqui Ah, morri Meu mundo acabou Ele te matou Meu mundo acabou, véi Você tinha matado Ô, você tinha matado ele, véi Eu matei? Não, matei não DATP, DATP Vai, matei ele aqui Eu matei Vem, peguei ele, peguei ele Se o mal dele acabar, ele já era Ai, mano, que droga Meu Deus Que menina é esse que não morre Matar nós aqui, matar nós aqui, seu trouxa Vai Cadê ele? Correu Engraçado Ele fica por... Johnny Ele fica correndo, véi Tá aqui, né Tá aqui, prende ele, prende ele Ah, mano, ninguém fica correndo Deixou ele sair Que ódio Que ódio Sempre tem um atrás de mim, véi Peguei, Johnny Oi, Johnny Cadê ele? Meu Deus, ele não para de correr Ei, eu tô atrás de você Cê sabe, né Prende, prende, prende Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta, vou Fecha a porta AAAAAAAA Você abriu a porta Ainda abriu a porta, o vídeo Você é burro Mano, que ódio Cara, eu não sei que eu tô batendo Ele tá com 300 de vida, gente Ah, mano Ah, é impossível isso aqui, velho Oi, Johnny Oi, Johnny Você não vai pular Para de pular Vai, pula aí Pula, trouxa Ele pulou lá para o outro lado Aí, mãe Ele caiu na água AAAAAAAA Caiu na água também DTP, DTP, DTP Eu tô aqui, eu tô aqui AAAAAAAA Como? DTP, DTP, DTP Como? Como, véi? Vai, Zé, vai, Zé Prende, vai, vai, vai Deixa eu ver ele, deixa eu ver ele, Zé Ah, você abriu Ah, que isso que abriu Não, foi o Johnny que abriu Cadê ele? Vem, gente, vem, gente Tá lagando pra mim, véi Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Johnny, para de correr, véi É Cadê? Olha aqui, olha aqui, ó Mata Mano Um tiro que mal dentro aí é muito baixinho Meu Deus Billy, você não perdeu ele não, né? Mano, como que ele sumiu? AAAAAAAA Ah, mano Ah, véi Eu não tava entre ele não, gente O Billy perdeu muito o passo Os AD é muito burro, véi Eu não tava, eu não tava entre ele não Ele entrou onde eu tava e saiu e não me viu nunca Ah, achei, tá aqui então Aqui, ó, se inscrevado Ah, porque você foi falar também, né, Billy? Já tinha dado os três minutos, deu os três minutos já Ah, já acabou então Eu tive que falar pra vocês onde eu tava Mano, na moral, esse bagulho aí é horrível, horrível Não, muito chato, véi Nossa, esse domidor foi o melhor modo que eu peguei, véi Na moral Ele corre demais, véi Você é louco Tá comigo, hein? Não acabou já, menino Não, gente, só acaba quando eu morrer Ah, tá Não, foi três minutos O tempo ali, por isso que eu falei onde eu tava Por causa do Zadim Só isso E aí, Billy? Vai correr atrás dele e faz alguma coisa Eu tô fazendo o que, ô, caramba? O que eu tô ficando parado? Ui! Foi! Ai, meu Deus! Eu não vi a vida! Eu só tenho uma... Caramba! Ai! Nossa, mano Não, mas esse aqui foi frenético Esse aqui foi mais frenético do que das bicholas, véi Pô, esse coração atrapalha demais, véi O engraçado foi ele O engraçado foi ele O combate É tudo Fala que nem o Billy Virando a floresta A floresta A floresta O Johnny no shift O cara passou por ele Leveu a floresta Não, mas é isso, gente Obrigado aí por terem assistido até aqui Um beijo Até o próximo vídeo E fui! Tchau! Até amanhã! Tchau! 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 Amém.